Se você curte o vlogzão de surf, vem comigo, vamos nessa! Instagram, Facebook, Twitter, arroba Jean Silva TV Dá-lhe! Prefiro um pranchão só pra... Olha a ideia do maluco Esqueci de passar protetor solar e vim de chinela Total distraído saindo de casa Bom dia, galera! Vamos ver se tem umas ondinhas ainda São 8 horas da manhã, tá sem vento Espero que tenha uma merreca Enquanto eu lembro, quero comentar sobre dois brothers aí Que mandaram mensagem pra mim ultimamente Primeiro eu não lembro o nome Mas eu vou deixar na descrição ali o link O cara fez uma vinheta pro meu canal E... Vinheta? Não, acho que não Vinheta acho que é de áudio só O cara fez uma intro Fez uma introdução pro meu canal ali Ficou bem massa Só que eu não tive tempo de baixar pra colocar aqui no vídeo Então... Cara, obrigado aí pela vinheta Vou deixar o link abaixo aí pra todo mundo acessar a vinheta Ficou massa Eu achei meio longa 19 segundos Eu achei meio longa Mas ficou irado A montagem ficou massa pra caramba Eu não tenho uma vinheta ainda Porque eu não tenho paciência pra fazer mesmo Na verdade meus arquivos são toda uma bagunça Eu apago tudo Eu faço vídeo, renderizo E os pico-pico Eu apago tudo E o outro cara é o Lucas Do canal Surf Lessons O cara falou que ia fazer um... Um react ali Do vídeo meu O cara é hilário pra caramba Chama todo mundo de Raul Mó figura Figura Já trocou uma ideia ali no... No Instagram Moleque sangue bom demais Mora em Portugal Carioca Comédia E ele falou que ia fazer um react Um react De um vídeo meu E eu tô curioso Pra saber o que esse maluco vai falar Vai ser engraçado pra caramba Com certeza Chegando aqui na vala Tem um inscrito aqui em Pontal do Sul No canal Mandou mensagem também Falou Cara, tô em Pontal Vamos dar uma queda Mandei mensagem pra ele hoje Falei Tô indo agora 8 horas Cola lá na praia Vou tá lá E aí ele falou que ia chegar aí Vamos ver Tomara que ele chegue Pra nós pegar uma merreca junto Acho que tá bem pequenininha a vala aí Mas Vamos insistir Acabei de falar com o brother ali Ele falou que daqui a dois dias Vai entrar umas ondas Então Ok Não tem nada Mas ok Tomara que entre essas ondas aí Bom O dia tá irado Solzão aí ao fundo Como vocês podem ver Ele é do mel Pouca gente na praia ainda Mas a galera tá chegando E caramba A vala tá muito fraca Muito fraca mesmo Acho que eu vou só dar um mergulho Não sei nem se vou levar a prancha Olha ali a serizinha Que eu vou tentar pegar Olha o tamanho disso Olha essa merreca Como eu sinto falta do meu pranchão Pra esse tipo de mar Uma coisa que eu vou fazer hoje Que eu não recomendo pra ninguém É surfar sem leste também Mas tá bem pequeno Mas se você é iniciante Não surfe sem leste Mesmo eu É uma irresponsabilidade Tá surfando sem leste Mas Não tem ninguém na água Ninguém Zero Só eu Nem banhista Principalmente banhista Porque eu posso perder a prancha Mesmo o nome é reca Eu posso perder a prancha Às vezes eu esqueço Que eu tô sem leste Porque eu não costumo cair sem leste Mas hoje eu sabia Que ia estar bem fraco Então eu falei Ah meu Vou deixar o leste aqui Não sei por que raios Mas não é uma sensação De liberdade maior Não ter leste E você pode perder a prancha E machucar alguém na água E tal Já soube até uma vez Que um moleque Uma promessa Não sei de qual país Aí do surf Um molequinha Dezesseis anos Eu acho Tava passando a arrebentação E foi atingido por uma prancha De alguém que tava sem leste Ou que o leste arrebentou E o cara morreu ali mesmo Então é bem perigoso Não surfem sem leste Ó Não tem ninguém na água Nenhum banhista Pelo menos isso Mas quando tá cheio de banhista Eu não surfo Sem leste Então fazendo aquela troca agora Vou pegar a GoPro Bora pra água Os sirios continuam terríveis Já tomei uma mordida de cara Uou Que água deliciosa Tá geladinha Vou ficar só um pouquinho Não passei pro monitor solar Sol Ainda bem que tá entre nuvens hoje Parece que a previsão É fechar o tempo amanhã Então devem entrar as ondas Infelizmente Altas ondas Quase sempre estão Associadas a Tempo ruim Pra entrar onda Tem que Dar uma tempestadezinha Aí a merreca Vamos ver se rola Tá ok Quando você esquece o raspador Esquece de passar parafina Unhas afiadas ajudam E aí E aí Já cai segurando na borda da prancha Pra não perder Se eu tivesse com o pranchão aqui O surf ia ser divertidíssimo Divertidíssimo Por isso que é muito bom ter um pranchão Merrequinha aí Eu gosto de pranchão Mas é que pra onda grande Eu prefiro a pranchinha Prefiro performance Batida rasgada Cuteback Tubo Performance Power E quando tá fraquinho Assim igual hoje Daí eu prefiro um pranchão Só pra Só pra curtir Andar pela prancha Fazer um bico Ficar bem de boa no surf Curtindo a merrequinha Por isso que um pranchão No verão principalmente No inverno também Tem dias que não tem onda É essencial Essencial Tô sentindo falta dele agora Tô boiando aqui Música Carreca Carreca Ficar uma tapinha nela extended 18 Sρώ Por hoje é só galera, o mar tá muito pequeno, obrigado todo mundo por assistir aí, tamo junto, é nóis, muito, uuuuh, boi! Tchau!